A saudade de dar glória a Deus, de sentir a presença, toda hora ele sentia no santo, no santo, porém quando ele estende a mão, a Bíblia diz que Jesus toca na mão dele, aleluia! E a Bíblia diz que a carne que estava provecida começou a secar, começou a nascer pele na mão dele, gente, a mão dele começou a ser restaurada, a glória, aleluia! A mão dele começou, aleluia, a velha forma novamente, olha e olha para a mão dele, e vê a mão dele restaurada, aquele homem começa a saltar o pinto, a gritar, a glória, a chorar, e alguém não estava entendendo, aleluia! Alguém não estava se rodeando, mas ele não aguentou, ele começou a tacolhar alto, ele começou a pular, ele começou a saltar, alguém estava perguntando e dizendo o que é que estava acontecendo, Eu sempre que eu imagino, sabe o que é, irmão? A capetada, matando cabeça, me digeram assim, eu achei que ele ia morrer, eu achei que nunca mais ele ia operar, eu achei que nunca mais ela ia cantar, que nunca mais ele ia adorar, porém, o plano de diabo deu errado, porque ela é ele, irmão!